Sabe o que oito mulheres são capazes de fazer juntas? Um dos maiores roubos de joias da história. O que elas quiserem, é claro. Por que precisa fazer isso? Porque é nisso que eu sou boa. São joias. Joias espetaculares, enormes, brilhantes, trancadas num cofre 15 metros abaixo do solo. Próxima segunda. Depois do BBB. Hora do show. Oito mulheres e um segredo. Em Tela Quente. Got you in his eyes.